Você sabia que é possível ter milhares de canais, filmes e séries diretamente no seu navegador sem a necessidade de nenhum aparelho ou mensalidades? Conheça a Live TV. Nosso site tem todos os canais de TVs abertas do Brasil e também os canais por assinatura. Filmes de todos os gêneros, incluindo os principais lançamentos do mercado. Séries atualizadas para maratonar e se divertir muito, sem travamentos, animes, desenhos, além de toda a grade infantil, documentários, canais de notícias e informações, novelas e programas que marcaram época, jogos e eventos esportivos ao vivo e muito mais. 100% online, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana e o melhor, totalmente gratuito e seguro. Tudo isso através do seu navegador. É simples, rápido, basta testar o site e assistir, a qualquer hora, em qualquer lugar. Conteúdos em SD, HD, Full HD, H265 e 4K. E sim, é realmente grátis, sem mensalidade e sem nenhuma taxa de adesão. E aí, gostou? Então acesse agora. O link está na descrição. Clique e assista milhares de canais. Filmes e séries gratuitamente você também. Live TV. Poupe dinheiro, não poupe diversão. Ciro ou Haddad? Quem enfrenta Bolsonaro no segundo turno? Se é que Bolsonaro vai mesmo para o segundo turno? Mas se é Bolsonaro o candidato do segundo turno e ele é o candidato mais rejeitado, de longe o mais rejeitado, tudo indica que ele vai ser derrotado no segundo turno. Mas tudo indica que ele vai ser derrotado no segundo turno se o candidato em oposição a ele no segundo turno for quem? É claro que as pesquisas estão indicando que quem melhor tem desempenho contra Bolsonaro e que realmente ganha de uma distância maior é o Ciro Gomes. Os outros candidatos até podem ganhar, mas ganham numa margem menor. E o Haddad eu acho que praticamente empata. Por enquanto é assim que estão as pesquisas. Agora, o problema não é só o segundo turno. O problema é definir nossa cabeça e começarmos a compreender o Brasil já a partir do primeiro turno. Tem gente que pensa que nós estamos dentro de um quadro das esquerdas e do campo democrático que é igual, mas não é. Quer dizer, quando você pega uma Marina, um Alckmin e um Ciro, você tem um campo democrático de propostas racionais. Quando você traz para este âmbito o Haddad, ele destoa. Por quê? Porque ele é o pau-mandado do Lula, ele não é candidato a absolutamente nada, ele é apenas o pau-mandado de um cara que está na prisão. E ele foi um péssimo prefeito. Se não bastasse isso, ele foi o ministro da educação. E eu fiz trabalhos para o ministério naquela época, por isso sei do que estou falando. Ele foi o ministro da educação que fez com que a propaganda das obras do MEC fosse mais cara que as obras do MEC. E não pense você que ProUni é uma grande coisa. ProUni é a desgraça da educação brasileira. Porque o dinheiro do ProUni, ele pode ser investido na universidade pública e pode ser investido na boa universidade particular, mas não foi isso que foi feito. Ele serviu para que os empresários que não investem em suas faculdades, tivessem o imposto reduzido ou perdoado, os impostos não pagos. E foi assim que ele conquistou uma parte desses empresários para apoiá-los na campanha de São Paulo. Depois ele fez um péssimo governo e não se reelegeu. Você olha para o Haddad. Você olha, começa a olhar, começa a perceber como ele não tem nada a dizer. Ele foi ser entrevistado no Bonner. Não adianta dizer que ele foi interrompido. É claro que a entrevista é dinâmica. Se o cara não responde com o entrevistador, quer que ele responda, ele começa a fugir. O repórter não deve se calar, o repórter deve ser incisivo, o jornalista deve ser incisivo. É isso que o Bonner fez. Aliás, já tinha feito com a S, já tinha feito com a Dilma, agora fez com ele de novo. E ele não tem saída. Não tem saída. Quer dizer, a catástrofe do país posta pelo PT, catástrofe econômica e política. Catástrofe econômica por conta da corrupção e da má administração. E também pela traição, porque depois fez uma proposta neoliberal que ferrou os trabalhadores. Então, errou em tudo. Errou em tudo. Ainda por cima, com a corrupção, fez emergir aí o voto de direita. Um voto desacreditado da democracia. Então, não há possibilidade de você dizer Marina participou do governo Lula, Meirelles participou do governo Lula, Ciro participou do governo Lula. Participaram, mas saíram. Saíram exatamente por conta da corrupção. onde eles não compactuaram. Meu Deus do céu. Que há indícios de corrupção no PT faz tempo. Mas é de 2005 que começa o Mensalão e é daí pra frente que começam as denúncias. E aí, meu amigo, todo mundo foi se afastando. O próprio fundador do PT, o Helio Biculto, se afastou. Eu, quando eu fiquei sabendo daquelas coisas, eu já sabia lá de Ribeirão Preto do Palócio, eu já sabia de Campinas do Bittar. Então, eu nunca caí nas lábias do PT. Mas o problema é que a própria figura do Lula envolvida, aí sim, aí sim, Marina teve que sair, o Ciro entregou, terminou uma gestão e entregou. Essa gente é gente do campo democrático e que se manteve honesta. Você não tem processo contra Marina, você não tem processo contra o Meirelles, você não tem processo contra o Ciro. Mesmo o caso do Alckmin, você tem processo contra o Condenação. São propostas diferentes dentro do campo democrático. Uns mais à direita, outros mais à esquerda. Uns mais comunitários, outros menos comunitários. Agora, uma coisa é certa. Nenhum deles está envolvido com essa desgraça que o PT esteve. E o mais importante, gente, Alckmin é candidato. Marina é candidata. Boulos é candidato. Ciro é candidato. Meirelles é candidato. Essa gente é candidato. Eles são os candidatos. Haddad não é candidato. Haddad é capaz. É pau-mandado. E nós já vimos o que deu pau-mandado. Pau-mandado Dilma deu no que deu. Agora, mais um pau-mandado. Mais uma pessoa sem personalidade. Quer dizer, Na direita já temos um sem personalidade, né? Que não sabe absolutamente nada e vai entregar o governo para um economista que também ninguém conhece. O cara do Estado mínimo lá que quer privatizar tudo. Ou seja, né? O tal de Paulo Guedes. Então, já é um cheque em branco que a direita quer passar para um cara. Agora a esquerda quer passar um cheque em branco para outro. Quer dizer, não vão começar a passar cheque em branco? Não. Vamos pensar e votar em gente que assume, que está lá. Não. Eu sou o cara que sou o candidato. Peça de ferro, tipo o Bolsonaro, tipo o Haddad, que está ali para representar outros, não dá. Aí é demais. Aí realmente a pessoa querer se enganar. Pensa nisso, gente. Pensa nisso. Se é o Ciro, vai no Ciro. Se é o Alckmin, vá no Alckmin. Se é a Marina, vá na Marina. Nós temos que pôr alguém que realmente possa chegar lá e falar assim. Projeto de Estado mínimo do Bolsonaro. Caro candidato Bolsonaro, não dá para você. Não dá. Entendeu? Você precisa voltar ao Congresso, ficar mais 30 anos, trabalhar, apresentar projeto que você não apresentou nada até hoje. Parar de falar contra negros, mulheres, gays, pobres. Mas modificar esse neofascismo seu, abaixar a bola. Pode até ser um liberal conservador, mas esse neofascismo não dá. Então tem que pôr alguém que vá lá no segundo turno e diga, chega. Não é o Haddad. Não é. Até porque o Haddad já se coligou com o próprio Bolsonaro. Você sabe muito bem que o Haddad coligou com o partido do Bolsonaro aqui em São Paulo. O Bolsonaro foi durante 30 anos malufista. E adoram, né? Adoram um carguinho público para não fazer absolutamente nada. Todo mundo sabe que o Haddad é um carreirista de primeira, né? É isso, gente. É isso. Nós não vamos deixar o Brasil cair na mão desses crápulas. Do PT de novo e muito menos da extrema-direita neofascista. Nós vamos...